Música Olá, Cenas do Brasil está no ar! Um raio-x do sistema de justiça no país. O Atlas de Acesso à Justiça, disponível na internet e em aplicativos para celulares, permite ao cidadão conhecer mais seus direitos e as vias de acesso ao Poder Judiciário. Para falar sobre acesso à justiça, estão aqui comigo Washington Bonini, Coordenador-Geral de Modernização da Justiça, da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, e o professor José Geraldo de Souza Júnior, doutor em Direito, Estado e Constituição, ex-reitor da UNB, Universidade de Brasília. Bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem de Paulo La Sálvia, aqui da TVNBR, feita quando o Atlas foi lançado. Nesta defensoria, existem 26 defensores públicos que prestam serviços jurídicos à população de baixa renda. São causas previdenciárias e trabalhistas as mais comuns. A Aline está buscando uma indenização. Foi demitida da empresa em que trabalhava, mas a demissão foi ilegal. A Aline estava afastada por motivos médicos, já que precisava fazer uma cirurgia no joelho. Estou na expectativa de ir para janeiro, ver se consigo ganhar a causa pela defensoria. No caso de Aline, ela encontrou a Defensoria Pública Federal depois de passar por outros órgãos judiciários. Foram eles que informaram a ela sobre como buscar os direitos negados. Mas não é sempre assim que ocorre no Brasil. Para a justiça ficar cada vez mais próxima das pessoas, foi lançado o maior conjunto de informações já reunido no único banco de dados no país, o Atlas de Acesso à Justiça no Brasil. O banco de dados, que pode ser consultado pela internet, traz, por exemplo, mapas com a localização de cada uma das defensorias públicas, como esta localizada nos estados e no Distrito Federal. O Atlas chega até a traçar uma rota sobre como chegar numa defensoria estadual ou federal da forma mais rápida possível. O banco de dados também traz o Índice Nacional de Acesso à Justiça. O INAJ Nacional tem média de 0,13. Acima deste índice, existem apenas nove estados e o Distrito Federal. Já o pior acesso é registrado nas regiões Norte e Nordeste. Para a Defensoria Pública Federal, o Atlas aumenta a transparência e o controle da sociedade brasileira sobre o judiciário do país, além de indicar em que partes do Brasil os recursos investidos precisam ser ampliados. O acesso à justiça feito pelo Atlas é importantíssimo. É muito importante até para sabermos onde alocar investimentos, onde o Estado brasileiro vai investir em determinadas áreas. Vamos à nossa conversa. Dr. Washington, qual é a situação hoje, o panorama do acesso à justiça no país? Como está isso? Ele é bem heterogêneo. Nós verificamos pelos indicadores nacionais de acesso à justiça que há uma disparidade bastante grande entre estados quanto à disponibilidade de serviços do sistema de justiça. E eu qualifico o sistema de justiça, não só o judiciário. Para nós, até mesmo órgãos extrajudiciais que têm um papel a desempenhar na solução de conflitos fazem parte do sistema de justiça. Professoria, Ministério Público. Professoria, Ministério Público. Por vezes, um cartório pode resolver um problema, especialmente na garantia de direitos, como por exemplo, reconhecimento da existência, do próprio nome. Mas há sim uma dispersão bastante grande, diferenças de condições bastante grandes no território nacional. Professor, como é que o senhor avalia hoje o acesso à justiça no país? Em primeiro lugar, considerar que a concepção de acesso à justiça, como disse o doutor Washington, é mais ampla do que acesso ao judiciário. E ela evoluiu muito em termos de compreensão dos protagonismos que dão vitalidade a esse campo, porque se deslocou de uma dimensão meramente funcional, o aparato, a técnica, para representar-se como um verdadeiro direito humano. Quer dizer, o acesso à justiça como um direito fundamental. E isso é resultado das grandes mobilizações que são parte da atividade criativa e reivindicatória, sobretudo dos movimentos sociais, que conseguiram estabelecer uma agenda com os órgãos de Estado para poder transformar esse direito fundamental num instrumento de realização da dignidade da pessoa humana e da ascensão de novos direitos. Porque a nossa Constituição, inclusive, diz que aquele elenco de direitos não exclui outros direitos que venham exatamente das características do regime, que é a democracia, um sistema de invenção de direitos, e da integração ao ordenamento jurídico nacional das conquistas previstas nos tratados, nas convenções internacionais. Então, o acesso à justiça hoje é uma exigência estratégica de constituição de uma sociedade avançada, que se apoie na dignidade da pessoa humana e que seja um instrumento de realização dos direitos. Por isso que esse instrumento que o Ministério da Justiça organiza é fundamental, porque sem informação, sem conhecimento da realidade, sem possibilidade de identificar essas condições, as pessoas ficam muito limitadas e distantes daquilo que é o seu princípio básico de cidadania. E as pessoas que estão mais conscientes dos seus jeitos, é a dificuldade para se obter informações, daí a importância do Atlas. Mas existe uma maior consciência dos direitos? Bom, de modo geral, estudando-se a evolução sociológica do Brasil, a gente vê que os índices de educação em geral estão em uma escala ascendente. Isso, claro, que se reflete na forma como as pessoas conhecem os direitos delas. Até o número de processos pode ser um indicativo desse aumento de consciência sobre direitos. O volume aumentou significativamente da década de 80 até agora. São 90 milhões? Hoje são 90 milhões. Mais que o dobro do que a gente tinha na década de 80. É claro, também teve um aumento populacional, o número de processos per capita. Ainda assim, é muito maior agora do que ele jamais foi. O brasileiro está mais brigão, menos cordial, como é a tradição? Olha, pode-se afirmar isso, empiricamente, a gente não tem dado consolidado para dizer isso, mas há sim uma percepção de uma disposição às pessoas a levar os problemas para as instâncias institucionais com mais ênfase ultimamente. E um certo distanciamento da concórdia, da negociação, da transição. Que é uma coisa que, mesmo a teoria do acesso à justiça, busca tentar desmontar. Porque a conciliação, a transição, a negociação são essenciais para a resolução de problemas. Se todos os nossos problemas fossem terminar no judiciário, nós poderíamos ter todos os brasileiros como juízes no Brasil que as causas não seriam julgadas. E o que o senhor acha, professor, sobre essa consciência dos direitos? A passagem exatamente de uma cultura em que a baixa cidadania fazia com que as relações entre as pessoas e as instituições fossem mais um mecanismo de favor do que de direito. Por isso que na cultura nacional se estudou tanto... O homem cordial. Não, o homem cordial, os donos do poder do Raimundo Faúro, coronelismo inchado em voto, quer dizer, uma sociedade de baixa cidadania que o favor era a regra da negociação. Hoje temos uma sociedade que avança na disposição participativa e é claro que ela tem que construir canais de gestão das suas demandas sociais, das suas demandas políticas, das suas demandas jurídicas. O judiciário foi um instrumento, e é para isso, daí o fenômeno da judicialização da política, o fenômeno do ativismo judicial, que não se confundem, que o primeiro, a judicialização, mostra exatamente essa ampliação da procura do judiciário, mas na verdade, numa sociedade participativa, é preciso construir instrumentos para essa mediação, porque não é razoável que todas as demandas por direitos se processem por um sistema de adjudicação, tem que ser um sistema de negociação, de compactuação. Não há judiciário que aguente. Agora, nós vamos falar um pouco mais adiante sobre ações de mediação e de conciliação. Eu só gostaria de pegar ali da reportagem, o que é esse índice, como é que é esse índice, esse indicador aí nacional de acesso à justiça? Que tem ali um número, o que ele significa? É o IDH da justiça. É mais ou menos, sim, o IDH da justiça. Nós, bom, é uma história longa, mas nós consideramos o acesso à justiça de uma forma um pouco mais restrita. A gente o considerou como a possibilidade, a capacidade de uma pessoa de levar a demanda dela para algum órgão que possa resolver o conflito que ela tenha e a possibilidade desse órgão dar uma resposta para eles. Com base nisso, nós usamos diversos indicadores, como, por exemplo, a pegada institucional em um determinado território, quantas varas estariam ali a prestar serviços de julgamento de processos, quantos escritórios da defensoria pública, quantos defensores estariam lá, quantos cartórios. Mediu e interpretou o sistema de justiça como um sistema de prestação de serviços e verificamos a disponibilidade de serviços para o número de cidadãos em um determinado território. E a gente vê lá a diferença norte-nordeste com uma dificuldade maior de acesso à justiça. Isso. Basicamente, os serviços que são ofertados para uma população determinada, se você tem menos serviços e uma população maior, o índice cai. E nós colocamos dados sociais também para refletir justamente o nível educacional da população. Aquele índice ali é 0,13? 0,13. Qual é o... o que seria o bom? Olha, quanto maior, menor. Ela é uma escala aberta, mas nós não temos nenhum índice superior a 1. Então, quanto mais próximo de 1 ou maior que 1, melhor. 0,13 é bastante baixo pela nossa experiência. Se eu não me engano, a média está em 0,30, 0,40 no resto do país. E isso aí reflete justamente. Brasília, por exemplo, tem muito mais portas de acesso à justiça per capita que qualquer outro lugar no país. Claro, Brasília tem uma série de peculiaridades, de composição social, de disponibilidade de serviços. Mas, ainda assim, é muito mais fácil para uma pessoa de Brasília conseguir resolver um conflito que ela tenha que alguém em Alagoas ou no Maranhão. Agora, professor, ali um defensor público, ele fala que esse é um instrumento que permite maior transparência e controle da sociedade. Como é que o senhor... o que o senhor teria a dizer sobre isso? É verdade. Exatamente porque mobiliza a sociedade por si, autonomamente, a não só construir a sua agenda, a sua pauta, a estabelecer a mesa de diálogo sobre a justiça, identificando temas que muitas vezes não estão inscritos sequer na legislação. E, às vezes, até a própria legislação é obstáculo. E, na medida em que essas mediações se incrementam, com boa informação, com orientação, com agentes qualificados para fazer a tradução entre a linguagem do social e a sua representação na linguagem legal ou jurisprudencial, isso tudo transforma a realidade em termos de maior acesso à própria justiça. Agora, esses fatores que aqui foram mencionados revelam ainda muito a fazer, porque, de um lado, mesmo construindo esses instrumentos, é preciso repensar a formação de cultura jurídica, o que significa repensar e requalificar a educação jurídica, a consciência do papel social que os operadores de direito têm, defensores, promotores, juízes, e, ao mesmo tempo, culturalmente, qualificar o sentido dessas demandas, porque as diferenças muitas vezes estão ligadas a obstáculos à realização da justiça, ou por ignorância, ou por medo, ou por distância entre aquilo que é o cotidiano da vida das pessoas e a funcionalidade que é um aparato sofisticado, com linguagem de exclusão, que o que pede justiça não consegue nem entender o que fala um juiz, o que fala um promotor, e trabalhar esses campos para superar exatamente esses obstáculos. Há uma ampliação do acesso à justiça, mas ainda permanecem muitos obstáculos culturais, institucionais, e até semânticos, até de linguagem para poder... Pois é, falando nesse juridiquês aí, o Atlas, ele está acessível ao cidadão? Olha, nós temos até uma funcionalidade lá que se chama BC dos Direitos, em que a gente tenta traduzir, oferecer um dicionário que permita à população entender o que é o juridiquês, coisas como res derelicta, ou yus litigandi, estão lá explicados. O latim não é falado nem mais nas línguas. Ele está explicado. Mas eu gostaria de contribuir para o argumento do professor que há muito a se fazer, com atlas e sem atlas, especialmente nos fatores culturais. Uma coisa que problematiza o acesso à justiça são até alguns mitos que a gente tem na sociedade. Por exemplo, a FGV tem um indicador que é de confiança na justiça. Ele não é máximo. As pessoas, se eu não me engano, têm uma opinião melhor das Forças Armadas e dos Bombeiros do que eles têm na justiça. A confiança de que as pessoas vão tirar uma solução efetiva do sistema de justiça também não é a mais alta possível. Isso leva a que uma série de demandas que poderiam ser, sim, resolvidas pelo sistema de justiça, sequer sejam apresentadas. Ou que as pessoas desistam, falam, ah, eu não quero gastar o meu tempo com isso. É preciso, sim, uma ação em diversos setores para melhorar a prestação da justiça, inclusive o cultural, e com destaque para a formação jurídica. Pelo menos a experiência que eu tive nos bancos da faculdade foi de uma formação conflitiva, de que tudo era um litígio, tudo era uma causa a ser ganha a qualquer custo, com todos os recursos possíveis, indo até para Brasília, se fosse necessário. Uma educação ajoutada para mediação, para conciliação e para uma sensibilidade social também. Sim, por exemplo, se os advogados percebessem que a resolução mais rápida do caso iria trazer mais benefício para eles, provavelmente nós teríamos um índice de conciliação judicial maior. Ou mesmo pré-judicial, se os advogados se conversassem e levassem as partes a um acordo antes de judicializar o conflito, provavelmente nós teríamos menos processos e problemas sendo resolvidos mais rápido. E essa é uma definição importante para nós, inclusive para o Atlas. Justiça está relacionada com um problema e com a solução de um problema. Solução de um conflito entre duas partes que estão se degladiando em torno de algum bem, ou bem que seja material ou imaterial, mas é a solução do problema. E a solução do problema não precisa passar necessariamente pelo sistema de justiça. Bom, o Atlas de Acesso à Justiça, que está disponível na internet, em aplicativo para celulares e tablets, de que falamos hoje, é também um instrumento de educação para os direitos. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos conhecer um pouco de uma iniciativa da Universidade de Brasília que busca informar de forma dramatizada e didática a respeito de questões jurídicas comuns. Nós vamos ver um trecho do episódio Racismo em Júria, que faz parte da série Direito no Meio da Rua, da TV UNB. A CIDADE NO BRASIL Cara, você tem M dessa aqui, velho? Como é que é? Tamanho M dessa aqui? Não, eu não trabalho aqui não, amigo. Ah não, é? Como assim, ah não? Eu tenho cara de vendedor, hein? Ué, talvez não. Por um minuto eu pensei que você fosse vendedor. Por quê? Não há problema nisso? Tem problema não, amigo. Pretinho abusado, velho. Como é que é, meu irmão? Falei que você é muito abusado, cara. Não, você não falou isso não, você me chamou de pretinho abusado. Ué, tá maluco, velho? É, eu fico maluco quando vejo um racista. Ué, você tá achando que eu sou racista e também processa, compadre. Todo mundo sabe que aqui no Brasil não existe isso não, meu. Tu tá doidão, meu irmão? Racismo sempre existia nesse país por causa de pessoas que nem você, tá? Ah... Por isso que eu sou vendedor, né? O que que é isso, rapaz? Vem com esse papinho afro-brasileiro engajado pro meu ar. É engajado pra ver se a gente dá sua laia e entende que negro não nasceu só pra servir, não. Ô branquelo abusado. Cara, eu não tenho culpa de você ter sido vítima da história, cara. Além do mais, vocês têm cota nas federais e ainda tão reclamando. Para de falar besteira, rapaz. As cotas, elas não são um pavor não, tá, cara? É uma justiça que demorou muito tempo pra acontecer, tá? Olha, eu não fui responsável pela escravidão, não. E nem tenho culpa de você ter nascido preto. Além do mais, eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo com você, né? Volta aqui, meu irmão. Isso não vai ficar assim não, tá? Afinal, quais são os meus direitos? Nessa situação que a gente acabou de assistir, houve prática de crime de racismo? Não, o que existiu foi um crime de injúria racial, que se diferencia do crime de racismo porque ofende a honra subjetiva da pessoa, isto é, o sentimento dela sobre si mesma. No caso, a injúria foi racial porque a ofensa teve por base a raça, né? A personagem branca chamou a personagem negra de pretinho abusado. O crime de racismo, diferentemente do crime de injúria racial, ele se destina à proteção do direito à igualdade. No caso, por exemplo, se a personagem branca houvesse negado o atendimento à personagem negra pelo fato dela ser negra, haveria um crime de racismo porque feriria o direito de igualdade, no caso, nas relações de consumo. Como a gente observou, a personagem negra retrucou, chamando a personagem branca de branquelo abusado. No caso, houve também injúria racial. É engajado pra ver se a gente dá sua laia e entende que negro não nasceu só pra servir, não, ou branquelo abusado. Cara, eu não tenho... No Brasil, mesmo com uma pena muito severa pro crime de racismo, poucas pessoas são presas e são punidas por isso. Por que que isso ocorre? Isso é interessante. No Brasil, existe um mito, chamado mito da democracia racial, de que as raças vivem harmonicamente, em pleno gozo dos seus direitos, o que é uma inverdade. Mas como essa noção está arraigada na cultura brasileira, o que se tem, o que as pessoas sentem, é a inexistência do racismo. Então, muitos inquéritos são abertos e são arquivados, porque os operadores do direito, as pessoas que lidam com o direito, não acreditam que aquele crime de racismo tenha existido. E, em muitos casos, crimes que são de racismo, acabam sendo convertidos em crimes de injúria racial, de pena menor. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é, claro, não se conformar, ir em busca dos seus direitos. E procurar a delegacia de polícia ou o Ministério Público do Distrito Federal, no caso aqui da gente. Bom, racismo e injúria é um dos temas dessa série. Trata de vários temas, união estável, guarda, causa aéreo. Tem vários temas nessa série da UNB. Professor, gostaria que você comentasse sobre essa série. Ela se inspira na concepção do direito achado na rua? Sim, com certeza. Enquanto concepção, o direito achado na rua gerou vários, vamos dizer assim, instrumentos de educação jurídica, de formação de cultura e de capacidade interpretativa da própria realidade do direito. Veja que a Carolina, muito bem posicionada do ponto de vista técnico, é capaz de discernir... São alunos de direito e alunos de artes cênicas da UNB. Exatamente, é. Ela, ao mesmo tempo, articulou a explicação dela com os elementos sociológicos, históricos e políticos da formação brasileira. Ela tem, utilizou categorias que nós utilizamos há pouco aqui, sobre favor, direito, né? Como este, na UNB, nós temos inspirados no direito achado na rua, que é um curso de capacitação de assessorias jurídicas populares. É uma série, já estamos no sétimo volume que vai tratar sobre justiça de transição. O primeiro é o de introdução crítica ao direito. Desde o primeiro, a demanda foi dos movimentos sociais por suas assessorias jurídicas. Como, numa sociedade em transição, compreender o sentido das mudanças e a emergência de novas subjetividades, novos sujeitos, novos direitos. Está ligado aos movimentos sociais, aí? Aos movimentos sociais. A reivindicatória. É, porque eles inscrevem a sua compreensão de direito ainda numa dimensão, às vezes, pré-legislativa. Não tem ainda legislação dando conta desses fenômenos. Direito de moradia, por exemplo. Não estava na legislação, né? E, além disso, nós temos outros projetos, como, por exemplo, as promotoras legais populares, que empodera mulheres em conhecimento de gênero e direitos humanos. E temos um outro programa que realizamos durante algum tempo, que era a coluna de um jornal, uma página inteira, com o título de Direito Achado na Rua, respondendo a questões de leitores. Então, doutor Washington, o Atlas não deixa de ser um instrumento também educativo, né? Porque ali tem a explicação sobre os direitos fundamentais ali do cidadão. A gente falava de mediação, conciliação, agentes, né? O senhor citou agora promotores... Legais populares. Legais populares. Pois é. E hoje já existem também em formação, em capacitação, alguns mediadores comunitários, né? Voluntários e tal, nessa área de conciliação. E vocês criaram, o Ministério da Justiça criou uma Escola Nacional de Mediação e Conciliação? Criou em parceria com o UNB, a Escola Nacional de Mediação e Conciliação, ENAN. Ela atua por meio, em geral, da dispersão das técnicas e cultura necessária para a realização de mediação e conciliação. Já treinou, capacitou mais de 10 mil alunos. Pela educação à distância, né? Por educação à distância. E tem sido bastante demandada. Há uma disposição bastante grande do mundo jurídico em absorver essas técnicas e começar a rever o modo desoperante deles. Mas é uma experiência um tanto diferente da do direito achado na rua, porque até a natureza do Ministério é mais institucional, mais parada. Mas a gente sempre aplaude as iniciativas de educação em direitos, especialmente quando elas são... Agora, você comentava que achava que a formação nas escolas de direitos deveria também ter uma transformação. Você comentava isso no bloco anterior. O que que, no caso, pode ser feito em relação a isso? O Ministério da Justiça discute isso também dentro da Secretaria de Reforma do Judiciário? Discute-se. Já foi iniciada, inclusive, uma conversa com o Ministério da Educação para inserção das pautas e conteúdos de mediação e conciliação nos cursos regulares de direito. Claro que é uma discussão bastante longa, sempre há demandas concorrentes, o tempo de ensino é limitado. Sabemos que em algumas universidades essa pauta e esse conteúdo já são matérias optativas, Mas, ainda assim, na avaliação da Secretaria, o ensino de direito é muito voltado para o litígio, de como se resolver uma questão já judicializada e não de resolver isso previamente. E a mediação e conciliação tem dado bons resultados? De modo geral, sim. De novo, é uma área que tem poucos dados consolidados no Brasil, especialmente a mediação extrajudicial, porque ela é muito dispersa, inclusive é de difícil demonstração mesmo no Atlas. Mas, nos projetos de mediação que nós apoiamos, nós alcançamos índices de êxito na conciliação ou mediação das pautas de 70% dos casos apresentados. Isso é altíssimo perto dos índices que a gente tem notícia do judiciário. Especialmente nos casos de execução, por exemplo, a gente sabe que as taxas de resolutividade são menores a 10%. E na ONB, o que se discute sobre essa questão de currículo, do ensino de direito e também essa área de conciliação? Essa é uma discussão intensa, até porque, de algum modo, a ONB tem uma tradição de ser uma instituição com agenda experimental. E ela permitiu construir vários elementos de interesse para o debate sobre estruturas curriculares. No nosso caso, foi valorizar muito, mesmo considerando os elementos formais das diretrizes, que favorecem muitas iniciativas, vamos dizer assim, inovadoras no campo da formação. No nosso caso, foi articular melhor o ensino, pesquisa e extensão e a teoria e a prática. Agora, levando... A teoria e a prática, aí no caso desses promotores que o senhor tinha falado do projeto, eles trabalham em justiça comunitária? Trabalham em justiça comunitária e mais. Levo em conta que existe uma tradição formal de assistência jurídica que é voltada para o aparato, mas há necessidade de uma assessoria jurídica que é voltada para a construção de estratégias de solução de conflito. E que não necessariamente passem pelas estruturas judiciais e que levem em conta os grandes conflitos. Há pouco eu participei, lá na sua secretaria, como debatedor, da apresentação de alguns resultados de pesquisa sobre mediação de conflitos em grandes temas urbanos, rurais. E aí, aquilo que eu mencionava há pouco, a resistência para entender isso como um significado democrático e legítimo. Porque no caso, por exemplo, da pesquisa sobre mediação em conflitos rurais, houve editoriais de jornais, houve manifestações de associações patronais do campo, colocando o absurdo, por exemplo, de um Estado alimentar exatamente esse deslocamento do eixo de percepção dos problemas e querer desfuncionalizar a justiça. O que não é verdade. O ministro Lewandowski, há pouco, tomando posse, fez um belíssimo discurso na sua assunção à presidência, lembrando da importância de trabalhar essas estratégias. Porque o judiciário não pode ficar sozinho nesse contexto. Pois é. Em relação a isso, o que o executivo federal pode fazer? Existe essa secretaria de reforma do judiciário. Que outras reformas são necessárias? A gente citou algumas aqui. E qual é o papel do executivo federal nisso? Bom, o papel do executivo federal pode ser um pouco mal interpretado por conta do nome da nossa secretaria. O executivo não pode reformar o judiciário. São poderes independentes. Mas nós atuamos muito... Mas pode ajudar para reformar a justiça. Mas pode ajudar. A gente ajuda o judiciário e ajuda a justiça. Nós, por exemplo, lançamos a Estratégia Nacional de Redução de Litígios. Foi uma mobilização, um trabalho de advocacy, junto com os grandes litigantes. Nesse caso, companhias telefônicas, bancos, que constam entre os que mais atuam em causa no Brasil. E defender junto a eles e estabelecer compromissos junto a eles para regras e quadros gerais. Orientações para prosseguimento de ações na justiça. Casos. Mostramos a experiência da Caixa Econômica Federal, que baixou normas a respeito da viabilidade de continuidade de recursos. Os dados que nós temos da Caixa Econômica, por exemplo, é que eles caíram de 80 mil casos na justiça para menos de mil. Isso pela desistência de ação, por não entrar com cobranças judiciais em casos que eles tinham mais chance de resolver o problema extrajudicialmente. Nisso, o Ministério pode ajudar. Pode ajudar com a difusão da cultura, com o auxílio na mobilização das faculdades de direito, na disponibilização de informações e ainda, aí sim, no papel de executivo, o papel legislativo. Nós participamos ativamente de revisão de legislação dos códigos de processo, propomos projetos. A gente não vai lá montar novas varas ou determinar a instituição de processo eletrônico no Brasil. Não é isso o nosso papel. Mas justiça comunitária, por exemplo, é uma das ações que a Secretaria toca? É uma ação, inclusive está no nosso plano plurianual, ele é um projeto que busca fazer a cultura acontecer diretamente. É um projeto de ação social, ele ocorre por meio de convênios e implica a instituição de um núcleo físico onde as pessoas, o povo, vai ser atendido e pode levar casos para serem resolvidos por mediação. São mais de 35 núcleos já implantados no país, em que se transfere a competência de resolução por mediação e conciliação para elementos da comunidade, para eles fazerem a resolução de problemas da comunidade pela comunidade. No Atlas tem esse mapeamento também das instâncias de mediação e conciliação que... Do Justiça Comunitária. Do Justiça Comunitária. Do Justiça Comunitária nós temos. Porque, como eu disse, ainda é muito dispersa a experiência da mediação. Ela carece de uma... não tem uma regulamentação ainda. São, em grande parte das vezes, organizações não governamentais ou núcleos de prática jurídica de faculdade. E são experimentais. São experimentais. Então, é difícil de mapear e colocar no mapa uma por uma. É um esforço que nós estamos nos propondo a fazer, mas não é tão simples quanto pode parecer. Bom, eu gostaria de pegar só num ponto sobre o Atlas. Além dele, o Atlas de Acesso à Justiça, além dele atender ao cidadão, de que forma ele pode colaborar com a elaboração e aprimoramento de políticas públicas, professor? Ele cumpre um papel de conhecimento, que é básico para aprofundar o caminho que o acesso à justiça abre para uma sociedade mais realizadora de direitos. Então, ele, enquanto uma ferramenta que interage com os usuários do sistema, ele pode aperfeiçoar essa dimensão do conhecimento. E, portanto, identificar novas possibilidades, construir um repertório de boas práticas. Por exemplo, há pouco falávamos do caráter experimental da justiça comunitária. Uma cartografia dos experimentos ajuda a ensejar o que cada um pode fazer, se souber que esta prática pode ser realizada. Nem todos sabem. Nem todos os juízes se abrem ao sentido do diálogo com a sociedade, porque vem da cultura, da hierarquia, do adjudicador, do mediador que decide. Enquanto que a dimensão comunitária é da cooperação. Essa aproximação que é necessária até para uma maior credibilidade da justiça. Então, bem informar, mapear e fazer aquilo que é a função de um atlas. Estabelecer escalas e permitir projeção. Quer dizer, esse é o seu papel. E, a partir daí, criar condições de interlocução, que é o outro fundamento do papel de ampliação do acesso. Gerar protagonismo, criar condições organizadas para que os sujeitos sejam os promotores da realização dos seus próprios direitos. Entrar, afinal, neste campo, que é o campo da justiça, no caminho que a Constituição apontou de participação. Fazer parte desse sistema de participação, que é confiar no jurisdicionado, confiar no cidadão para que ele atue de forma qualificada, exercitando o seu protagonismo de realizador da justiça. Doutor Washington, exemplos de dados estatísticos que o Atlas traz e que podem servir de base para aprimorar políticas? Por exemplo, ele mostra que há um número bastante pequeno de defensores públicos no Brasil. São menos de 4 mil, ao passo que são mais de 8 mil promotores e quase 12 mil juízes só na justiça estadual do Brasil afora. O Atlas, ele é muito importante como ferramenta... Ele traz diferença de salário, não? Não, a gente não chegou nesse nível de detalhe. Até pretendemos, no futuro, começar a incorporar essas dinâmicas, a dinâmica orçamentária, de investimento nos nossos indicadores. Mas, de qualquer maneira, mostra que precisaria de mais investimento nas defensorias. Ele é importante na medida em que ele fornece informações para a tomada de decisões alocativas. Por exemplo, ele já nos mostrou que onde tem presídio não tem necessariamente uma defensoria pública perto. Ou que onde tem Ministério Público não necessariamente tem uma defensoria. ou que a dispersão de centrais de atendimento e referência de atendimento social não estão necessariamente tão longe das nossas unidades de justiça comunitária. Ele permite a gente ter conhecimento transversal do sistema de justiça. E identificar as áreas onde tem concentração demais, onde tem pouca densidade de prestação de serviço institucional, onde a gente precisa contratar mais, onde a gente pode racionalizar. Então, nessa medida, ele é muito importante para a realização de políticas públicas. No caso dos presídios, que o senhor citou, nós vemos muitos casos, sempre acompanhamos notícias de presos que já poderiam estar soltos ou presos sem julgamento. Aí, baseado nessas estatísticas, deveria se investir mais, não só em mutirões, mas como em estruturas. É, uma das coisas que o Atlas permite mostrar é que, sabe, a associação de, quem gostava de falar disso, um grande geógrafo brasileiro, falava que o espaço é um acúmulo de tempos. Milton Santos? Milton Santos. O Atlas permite mostrar esse acúmulo. Ele permite ver as dinâmicas históricas e sociais refletidas na composição do sistema de justiça e como que a gente pode, a partir desse conhecimento, atuar para melhorar e refinar os pontos negativos. O que vocês consideram hoje, assim, os principais desafios para uma maior democratização do acesso à justiça, professor? De um lado, vamos dizer assim, radicalizar essa dimensão da participação. Há pouco participei de uma banca de doutorado na UNB em que a doutoranda lembrava que enfrentar a cultura da judicialização ou a descultura, não sei, é exatamente ensejar o processo de participação. E louvava as iniciativas recentes que a administração pública procurou fazer no sentido de transformar isso num método de governança. Mas de outro, qualificar um potencial enorme de estruturas disponíveis e não mobilizadas, por exemplo. São mais de 1.200 cursos de direito no país. É o maior número no mundo, eu acho. Todos têm, por definição curricular, núcleos de prática jurídica. Qual a capacidade de fomento que as agências de Estado têm, né? Por exemplo, a Secretaria lança editais, apoia pesquisas. Se esses núcleos fossem mobilizados, por exemplo, para o sistema penitenciário, perto de cada penitenciário deve ter 5 ou 6 núcleos nesses. 5 ou 6, mas dispersos. Aí teríamos uma capilaridade propositiva e realizadora. Ainda mais aproximando os estudantes daquilo que o constitucionalista Canotilho chama de ver do outro lado da rua o direito achado na rua, que é transformar essa capacidade em realização social que os estudantes precisam ter, porque a vida é mais forte do que os textos. Eles precisam ver o direito na vida, não apenas nos textos. Então, essa é uma experiência que eu acho que poderia contribuir para dar vitalidade à educação jurídica e, ao mesmo tempo, mobilizar os estudantes de direito futuros profissionais para cumprir, vamos dizer assim, perspectivas sociais e humanas na sua formação. Bom, para mim, são dois principais. Um que a gente já falou bastante, o aspecto cultural, de as pessoas estarem mais dispostas, o público está mais disposto a concórdia, a conciliação, ao respeito. E, do ponto de vista institucional, eficiência. Os nossos processos ainda são muito complicados, são muito lentos. Tem vários fluxos de exceção. Essa parte de deficiência precisa ser tratada com bastante atenção pelas instituições. Eu tenho que mencionar o mérito do processo eletrônico no judiciário, que não teve um condão de tornar os processos mais ágeis, mas aumentou grandemente o nível de informações disponíveis a respeito dos processos judiciais. Iniciativas nesse sentido, para o sistema de justiça e para os órgãos extrajudiciais, seriam essenciais para o bom funcionamento, para que as pessoas que levam os problemas para serem resolvidos por uma instância institucional, que elas tenham a resposta do conflito delas o mais rápido possível. Com isso, a gente melhora a confiança e a disposição do público em buscar a solução heterônima dos problemas deles. O senhor citou anteriormente uma distância que existe entre a justiça e o cidadão, até a formação do juiz ser, de ver uma hierarquia, então muitas vezes, em muitos casos, não se aproximar, não dialogar. Além da... aí é uma questão cultural, né? Além dessa mudança no ensino, o que a sociedade pode fazer para promover, ajudar a promover uma maior aproximação do cidadão e a justiça? Construir canais de diálogo. Eu verifico hoje com satisfação que as próprias organizações formais de magistrados, as escolas de magistratura, em seus congressos, em suas formas associativas, estão preocupadas com isso. No duplo sentido, repensar a cultura legalista da sua formação, daí a necessidade de pensar outras estratégias de produção de direito, e repensar a sua função social. Quando a gente vê, por exemplo, os juízes se organizarem em associações do tipo Juízes para a Democracia, quer dizer, eles se colocarem nesse diálogo com a sociedade, porque senão as reformas serão modernizadoras e funcionais. Eu vejo muito preocupantemente, às vezes, até mesmo em espaços como o do Supremo Tribunal Federal, a preocupação em reduzir o número de processos, impedir o exame de processos, como se modernizar fosse reduzir o acesso. Claro que com conceitos do tipo repercussão geral, etc., mas sempre voltados para redução da possibilidade de apresentação das demandas. Então, eu acho que é preciso construir esses mecanismos e levar a participação, inclusive, para as estruturas dos órgãos judiciais. Fazer audiências públicas, criar mesas de diálogo, construir dimensões de comunicação, que hoje já são usadas nos organismos judiciais, para repensar a cultura da formação e repensar a função social. Senão, um judiciário, às vezes, mais celere, é mais produtor de injustiça, porque amplifica um sistema legal de obstáculo à realização dos direitos. Como no exemplo que veio há pouco, de ainda não ter uma ideia sobre o que é função social de propriedade, do que é a moradia em relação às demandas de uso e de direito da cidade. Todas essas tensões que o seu programa, muitas vezes, mostra nas cenas do Brasil. Quer dizer, obstáculos culturais, obstáculos jurídicos e obstáculos políticos ao acesso à justiça. Dr. Washington, vamos, nosso tempo está quase chegando ao final, vamos explicar um pouco sobre como é que funciona, o que existe dentro, de informação no site e nesse aplicativo para celular. E como é que o cidadão pode acessar? Bom, o cidadão pode acessar de duas formas. Baixando o aplicativo do Android, do Microsoft, Microsoft 8 e Apple Store. O aplicativo está disponível nesses três. Se chama Acesso à Justiça. Acesso, Atlas de Acesso à Justiça. E ele pode acessar também pela internet, no portal de acesso à justiça, que é o portal do Atlas, é acessoajustiça.gov.br E lá dentro ele vai encontrar diversas informações, mas basicamente são o ABC do direito, que tenta fazer essa ponte comunicativa entre o público e o conteúdo que está, o conteúdo do universo da justiça. Ele vai encontrar os indicadores que nós fizemos de acesso à justiça para poder verificar a situação dele no Estado e especialmente quando for um tomador de decisão, alguém vinculado ao processo político de tomar decisões alucativas, ele vai poder ver e aferir, baixar os dados que nós disponibilizamos sobre a estruturação do sistema de justiça no referido Estado. Queremos chegar no nível de município, mas é um tanto difícil. E especialmente ele vai ver o mapa de acesso à justiça. Nesse mapa ele pode colocar por município do Brasil e ver, identificar ponto por ponto, órgão por órgão, o que está presente dentro do universo geográfico dele. Endereço. Endereço, telefone. Pelo celular já dá uma orientação, GPS. O celular inclusive calcula a posição do usuário em relação às antenas de transmissão de dados e calcula o caminho que você deveria fazer do ponto até o órgão que você deseja chegar. É um aplicativo bem interessante. A gente gosta de colocar essa informação de localização para ajustar. É uma forma de acesso. Tem o mapa das instituições, organismos que fazem um trabalho de aproximação do cidadão com a justiça, por exemplo, de maneira a induzir, a usar a ferramenta como parte do seu cotidiano de orientação. Sim, e nós queremos chegar nisso. Por exemplo, nós queremos colocar as organizações não governamentais que atuam no sistema de justiça, faculdades de direito. O projeto é muito recente. O núcleo de documento foi lançado no ano passado. Mas já tem muito acesso? Olha, o último relatório que eu peguei são mais de 40 mil acessos mensais. Então, ele vem sendo bastante acessado. Mesmo ainda pouco divulgado. Pouco divulgado, ele tem os bugs dele lá, precisam ser resolvidos, mas adotamos uma estratégia incremental de ir melhorando o sistema passo a passo. Já conseguimos um grande resultado, que é ter o sistema funcionando com o banco de dados que nós temos e ele vai melhorar cada vez mais. Bom, o nosso tempo chegou ao final. Vou dar um minuto para cada um, para o recado final de vocês. Professor. A importância desse programa, porque ele cria essa condição de informação, de conhecimento e pauta questões estratégicas para o desenvolvimento do nosso país. Então, eu queria agradecer a oportunidade de ter estado aqui, dizer da importância do diálogo entre sociedade, governo, academia, como um lugar de construção de discursos de interpretação e de explicação e a satisfação de poder contar com esse espaço de estreitamento de ideias e preocupações comuns. Muito obrigado. Professor, e para maiores informações sobre o direito achado na rua, tem um blog, né? Tem o www.odireitoachadonarua.com, que está aqui abaixo da edição. E o nosso principal trabalho, além de uma linha de pesquisa da pós-graduação em direito e direitos humanos da UNB, é também a série O Direito Achado na Rua, que capacita assessoria jurídica populares. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Doutor Washington. Eu faço minhas as palavras do professor, agradeço muito a oportunidade. E a minha mensagem é o Atlas, usem, é do povo, é de vocês. Nós queremos torná-lo cada vez melhor, peço desculpas às pequenas falhas que eventualmente foram encontradas, mas usem, é uma ferramenta para o povo. E a pessoa pode acessar o site, é o www.acessoajustiça.gov.br. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre acesso à justiça. Agradecemos a presença de nossos convidados, Washington Bonini, Coordenador-Geral de Modernização da Administração da Justiça, da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, e o professor de Direito, José Geraldo de Souza Jr., doutor em Direito, Estado e Constituição, ex-reitor da UNB, Universidade Brasília. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Agradecimentos por Querida Criança de Deus.